Na área da comunicação, o ministro Fábio Faria se reuniu nesta quarta-feira na Embaixada Brasileira em Washington com representantes do governo norte-americano. Eles trocaram informações e apresentaram oportunidades de negócios no Brasil com o leilão do 5G marcado para ocorrer ainda este ano. O ministro está em missão ao país até esta quinta-feira. Fábio Faria também se reuniu com o presidente do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, Maurício Claver Caroni. Ele solicitou a criação de uma linha de crédito para agilizar a implantação da tecnologia 5G no Brasil, especialmente onde o acesso à internet é mais precário, como a região norte. Nós temos hoje no Brasil ainda 40 milhões de pessoas que não têm internet. E com o leilão do 5G, a gente colocou como prioridade levar internet para essas pessoas que não têm. E eu pedi aqui ao presidente uma linha de crédito incentivo para que a gente pudesse antecipar esse prazo, que pudéssemos levar a internet para aquelas pessoas que mais necessitam ficarem conectadas para poder estudar, poder trabalhar. Enfim, aquelas pessoas que estão isoladas do mundo digital, que hoje também é inclusão social. E aí E aí E aí E aí